Salvações, meus queridos. Muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Player de Anos. Meu nome é Leão Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu dei uma adiantadinha aqui na live. Faz uns dias, né, que eu não faço live aqui. Nós estávamos marcados em uma live no domingo passado, só que choveu muito, mas muito aqui mesmo. E nós acabamos ficando sem internet. Então eu decidi antecipar essa live aqui, porque está armando uma chuva também. Abençoada seja a Anson, São Pedro, que cuida das águas. Então deixa eu dar uma olhadinha. Ver se entra alguém aqui no chat. Como eu antecipei a live, né? Talvez demore um pouquinho para entrar alguém aqui, conforme for entrando alguém. Se alguém me puder dando um retorno para mim, para ver se o áudio está bom, se a imagem está boa, tá bom? Porque eu pretendo deixar essa live aqui gravada. Bom, meus queridos, como vocês estão vendo aqui, fixado na tela, essa é uma mensagem de Kryon pelo médium e canalizador Lee Carroll, narrado, tá? Vou estar narrando, não estou canalizando, narrado por Ariel Espíndola. Até deixei fixado aí. Ah, que delícia! Olha aqui os nossos irmãos chegando aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Márcia, beijo no coração, Márcia. Boa tarde, muita paz, muita luz. Vocês podem ir colocando de onde vocês são também. Vitória, letras, boa tarde, muita paz, muita luz. Conceição, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ariel Espíndola, tenho 38 anos de idade, estou levando os meus 40 anos, sou médium ostensivo, desde criança, contatado, abduzido. Criei esse canal aqui no YouTube com o intuito de compartilhamento. Não é minha ferramenta de trabalho, não sou terapeuta holístico, não atento na área de terapias holísticas, não sou internoterapeuta. Simplesmente esse canal para compartilhar com vocês coisas boas, coisas sobre espiritualidade, coisas sobre ufologia, coisas que elevem, não é a nossa vibração. E eu gostaria de, nessa tarde, perguntar para vocês como que vocês estão, como que vocês estão. Prestem bem atenção nessa palavrinha. Essa palavra é muito importante. Como vocês estão? Acredito que todos nós estamos passando por muitos sentimentos, por muitas emoções, por muitas coisas, não é? E eu, particularmente, mesmo estou. Estou passando também, assim como vocês, por muitos sentimentos, por muitas emoções. Nós estamos captando, a todo momento, energias, tanto do consciente coletivo, planetário, todas as coisas que os nossos irmãos, do nosso país, do Brasil, de outros países também estão sentindo. Isso juntando ainda, não é? Como se não pudesse ficar melhor. Pode ficar melhor ainda. Como se não pudesse ficar melhor as nossas próprias transformações também. Porque nós também temos as nossas transformações internas. Então, mais uma vez, como nós estamos nos sentindo? Como nós estamos nos sentindo nesse 2020 que se passou, nesse 2021 que está se iniciando? E eu posso, pelo menos, dizer por mim. Nós, desde 2020 a 2021, nós estamos sendo convidados a renascer. Tudo isso que está acontecendo, desde 2020 até adentrando esse ano de 2021, está fazendo que, mais do que nunca, meus queridos, nós olhemos para dentro de nós. Nós olhemos para as pessoas que estão nas nossas casas, não é? Porque boa parte de nós ainda está dentro de casa. Então, é uma reavaliação, assim, muito grande. Eu estava até pensando em uma canalização de São Miguel Arcanjo, que eu canalizei um tempo atrás, onde São Miguel Arcanjo falava sobre o renascimento, falava sobre a Fênix. E era exatamente esse o tema da canalização, que é como nascer de novo. É como Cristo Sananda disse para Nicodemus, quando Nicodemus, o Senhor perguntar para ele, mas como que eu posso ver o reino dos céus? Ou, falando na nossa linguagem espiritualista, não é? Adentrar a quinta dimensão, ou outras dimensões. E esse mestre do amor, Sananda Jesus, ele virou para Nicodemus e disse, Em verdade, em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Nem podemos, mesmo sendo mestre da sinagoga, mestre, ele não entendeu aquelas palavras. Ele disse, mas como pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí, Sananda Jesus, ele responde, em verdade, em verdade eu vos digo, aquele que não nascer da água, a água simboliza a vida. Quando nós falamos do nosso planeta Terra, não é apenas um nome dado, deveria chamar o planeta água, porque tem mais água aqui. Mas tudo nasce da água. Sem a água, nada existiria. Então, Sananda, quando falou água, ele estava se referindo ao corpo, à terra, que nós chamamos de terra, ao nosso corpo material. Quem não nascer da água, do espírito, não pode ver o reino dos céus, ou acessar essa dimensão. Então, Sananda falou isso tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista da reencarnação. E fica também, sem sombra de dúvidas, a pergunta para mim e a pergunta para você. Como que está sendo o seu renascimento? Como que está sendo o meu renascimento? Não está sendo fácil. Mamães aqui, ó, se tem alguma mamãe aqui de plantão, eu estou vendo aqui a Paula. Não sei se a Paula é mamãe, a Marina, a Toso, a Márcia, a Darwene. Te amo, Darwene. A Darwene, a Conceição, nascer, gente, ou dar à luz, não é fácil. Eu não sou mamãe, eu nunca vi a luz. Mas nós sabemos o que as mamães sentem. Tanto quando está gestando uma criança no seu ventre, a criança crescendo, os hormônios descontrolados, desejos de comer coisas, desconforto. Então, todos nós estamos passando por esse momento de gestação. Que gestação que é essa? A nossa gestação. A gestação do Ariel, a gestação da Darwene, a gestação de cada um de nós. E gestarmos a nós mesmos também não é fácil. Vamos fazer essa comparação aqui com as mamães, não é? Então, nós estamos sentindo muitas coisas, tantos sintomas físicos, literalmente físicos mesmo, nesse novo eu que nós estamos gestando. Nessa nova humanidade que já foi prendida por Chico Xavier no programa Pega Fogo. Que já foi falada, inclusive, por Ariel há mais de 30 anos. Não é que do marcador de passo de 2012 para frente não era para nós termos passado do calendário Maia e dos calendários. Mas nós conseguimos passar como humanidade. Como nós passamos desse 2012 sem aniquilar o nosso planeta, digamos assim, não é? Nós precisamos e estamos renascendo como uma nova, nova humanidade. Ou, como o Ariel costuma dizer, um novo, novo humano. E nesse novo, novo humano, meus queridos, nós estamos avaliando os nossos conceitos. Nós estamos avaliando o nosso relacionamento. Vocês estão falando a partir do de mim. Está aflorando muitas coisas em cada um de nós, em jeitos, em situações diferentes. Relacionamentos que, muitas das vezes, gratidão por esse superchat aqui, para os nossos gatinhos, para a nossa associação SOS Peninos. Então, nós estamos reavaliando os nossos relacionamentos. Tem pessoas que estão terminando casamentos, tá? Não é que elas estão terminando o casamento. Olha, já estou toda arrepiada aqui. É porque, na verdade, o casamento já tinha acabado. O namoro já tinha acabado. A amizade já tinha acabado. Gente, estou me arrepiando todo. A sua velha crença, seja na sua religião, ou seja, em uma amizade, já tinha acabado. Não foi esse momento agora que fez o seu casamento acabar, que fez a sua amizade acabar, que fez os seus velhos conceitos acabarem. Não, já estava acabado, já estava, digamos assim, mofado. Já tinha passado da malidade, já. A única coisa que aconteceu de 2020 para cá é esse renascimento que todos nós, meus queridos. Quem, seja lá quem for, seja da terapia holística ou não, gratidão, Roseli, por esse superchat, pelos nossos gatinhos. Seja terapeuta holística ou não, desde da nossa querida e amada Mônica de Medeiros, que está viva e muito bem-vinda e trabalhando, mais do que nunca também. Seja o nosso querido Divaldo Pereira Franco, seja quem for, meus queridos. Eu, Ariel, sou o menorzinho, o grãozinho de areia de doce. Todos nós estamos passando por essas dores de parto, porque nós estamos, literalmente, dando à luz. Dando à luz, primeiramente, a nós mesmos. Como é difícil, não é? Como que é difícil dizer adeus? Dizer adeus para a nossa velha religião ou não? Dizer adeus para a nossa velha forma de pensar? Dizer adeus para tudo que a gente era? E, de repente, está apenas aproveitando o que realmente era bom mesmo, nesse velho eu. Mas nós estamos renascendo, reconstruindo novas fontes, novas amizades, novos jeitos de pensar, novas maneiras de se relacionar. Então, a gestação, ela dói. A gestação, ela dói. E o parto, então... O parto, então, nem se diga, né, mamães? As mamães, a gente pode dizer. O parto nem se diz. Nós estamos dando à luz, meus queridos. Eu falo por mim mesmo. Vocês podem ver que, durante um período de uns 20 dias, eu não estou, digamos assim, tão aparecendo direto, assim, nelas lives, continuando em lives, mas não tão direto, porque eu também estou passando por esses processos. Não apenas como médium que eu sou, não apenas como contatado, não apenas... Mas como um ser, um ser que atualmente está humano, assim como cada um de vocês. Também estou passando por esse processo, sentindo transformações, sentindo até coisas físicas, mesmo coisas que eu gostava de comer, e agora eu já não suporto mais comer, dores de cabeça, mudanças de humor, alterações de humor, porque, querendo ou não, independente de ser médium ou não, nós estamos captando a energia de todos e de todo mundo. E mais do que nunca, meus queridos e amados irmãos, que eu vou deixar essa live aqui gravada, mesmo porque eu antecipei ela, uma das coisas que eu gostaria de fazer um convite para vocês, estamos em 12 minutinhos, tá? Já vou entrar na mensagem lindíssima, maravilhosa de Quai para nós aqui, porque as mensagens de Quai, elas são atemporais. Uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, deixa eu só fixar o comentário aqui de novo, porque pode ter algumas pessoas chegando, é que nós estamos em um momento, mais do que nunca, de dualidade. Quando nós saímos do plano espiritual, nós adentramos na matéria, isso é normal, tá? Isso é bom, nós temos que entrar nessa dualidade, a dualidade que muitas vezes simboliza o ego, o ego que simboliza o eu. O ego não é ruim, o ego quer dizer o quê? Eu estou individualizado no momento da fonte, eu me entendo como Ariel, eu me entendo como Maria, como Márcia, como Darlene, eu entendo que eu sou responsável por mim, pelo meu corpo, pelo corpo que atualmente estou habitando, pela casa que atualmente eu tenho, pelo planeta. Então, essa é a individualização, tá? Então, quando nós adentramos essa dualidade, onde nós estamos aqui atualmente, nós temos que nos reconectarmos de novo, nos reconectarmos de novo, seja, se você quiser chamar assim, com o nosso eu superior, nos reconectarmos de novo com Deus, se assim vocês preferem chamar também, pouco importa, nos reconectarmos de novo com a nossa família galáctica, a nossa família de alma, e o mais importante de tudo, meus queridos, eu sei que todos nós temos, e devemos ter sim, opiniões diferentes, pensamentos diferentes, ideologias diferentes, pensamentos políticos diferentes, mas eu gostaria de convidar vocês, principalmente nessa live, nessa mensagem, para uma pequena reflexão, independente do seu pensamento político, independente se você mora no Brasil, se você mora no Japão, se você mora na Angola, se você mora em Portugal, porque nós temos pessoas de todo mundo que nos assiste, e tanto brasileiros quanto não, eu gostaria de lembrar vocês, que independente das nossas diferenças, diferenças de nacionalidade, de cor, de política, mais do que nunca, mesmo na dualidade, mesmo com as nossas diferenças, nós precisamos, pelo menos um pouquinho, levantar a bandeira branca, a bandeira da paz, a bandeira da união, a bandeira onde todos nós, cada um no seu país, cada um na sua cidade, cada um com a sua ideologia política, cada um com a sua ideologia religiosa, tá bom? Cada um com a sua ideologia religiosa, mas nós temos que, nesse momento, mais do que nunca, lembrarmos que nós somos individuais, mas também nós somos coletivo, que o que eu faço individualmente, atinge o coletivo, o que eu publico nas minhas redes sociais, atinge o coletivo, o que eu vibro e o que eu emano, atinge o coletivo, os nossos atos, sejam esses atos de caridade, de amor, de alegria, de incentivo, certamente, principalmente nesse momento, atinge o coletivo, nesse momento onde nós estamos, nessa transição de 2020, que se passou para 2021, dando a luz ao novo humano, ao novo eu, ao novo você, ao novo país, a novos países, a novas formas de países, de ser e de pensar, só existe uma maneira, e só vai existir uma maneira, de nós passarmos por isso, e passaremos por isso com louvor, é dando as mãos, dando as mãos energeticamente, olhando para o lado, e dizendo, não, não é Brasil e Argentina, não é Brasil contra Estados Unidos, não é China contra Japão, não é Japão contra Portugal, não, somos nós, somos nós, que atualmente estamos humanos, sou eu, que sou católico, apostólico, humano, sou eu, que sou espiritualista, sou eu, que sou ateu, sou eu, que estou atualmente humano, e todos nós queremos apenas uma coisa, nós queremos paz, nós queremos amor, nós queremos saúde, nós queremos prosperidade, e acima de tudo, nós queremos luz, nós queremos iluminação, porque aonde existe a luz, não há lugar para o medo, e nós, quando nós vibramos na energia do medo, nós nos esquecemos de tudo de bom, nós nos esquecemos, que nós somos católicos, que nós somos espiritualistas, nós nos esquecemos das deidades, nós nos esquecemos até mesmo, da nossa silenidade, de agir, dentro de uma sociedade, sendo civilizado, porque o medo faz isso conosco, o medo é uma coisa boa, o medo até certamente, o medo nos protege, protege o nosso corpo, protege a nós, de nós estarmos adentrando, de repente, em relações assim, de cabeça, mas o medo exacerbado, este medo, que está vibrando cada vez mais, e seja canais de televisão, ou alguns canais no YouTube, independente de que lá pertence que for, que está entrando nessa vibração de medo, e colocando muito mais medo, em cima disso que já tem, o medo, ele é a escuridão, o medo faz com que nós, nos esquecemos de tudo que nós somos, mas muito maior, e muito mais forte do que o medo, é a esperança, é a luz, e através da esperança, da luz, independente da religião, do pensamento, nós podemos voltar a enxergar de novo, enxergar a lei do medo. Eu vou estar dividindo a tela aqui, vou mostrar para vocês agora, o que é que é a nossa associação, a SESP Minas, enquanto eu vou estar dando mais uma olhadinha, aqui no chat, Semi, boa tarde, Estela, Viviane Toso, Eduardo Calvo, Boa tarde a todos, Edovi, boa tarde, Estrela, muita paz, muita luz, Marina, Sônia, Veremice, Eduardo, Armindo, um beijo no coração, meu irmão, muito tempo eu te vejo, por aqui, gratidão, satisfação imensa, Paula, muita paz, Gigi, muita paz, muita luz, deixa eu dar uma correntinha aqui, mas, agradecendo também a cada um de vocês, que auxiliam a nossa associação, SOS Feminas, nós cuidamos de 40 gatinhos na nossa associação, e nós cuidamos de mais 10 gatinhos, só que é na casa da mãe do Marcelo, então nós estamos totalizando hoje 50 gatinhos, todos eles castrados, todos eles vacinados, todos eles verificados, tá bom? Então, meus queridos, agradecendo a cada um de vocês, que tem compartilhado o nosso trabalho, que tem sido uma luz, nesse momento, principalmente nesse momento, onde nós estamos agora, não é? Nesse momento, onde nós estamos de incertezas, instabilidades, mas, sem sombra de dúvidas, quando nós vibramos, na energia do amor, da caridade, na energia de compartilhar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós podemos, a nossa mente, a nossa psique, o nosso cérebro, e o próprio universo, mesmo, entende que, se você está compartilhando, você tem, se você tem, então, logo, você vai ter mais ainda, daquilo que você está compartilhando, compartilhe amor, você terá mais amor, você quer amor, compartilhe amor, você quer saúde, compartilhe, o que é ser saudável, coisas saudáveis, você quer um mundo, um pouco menos desigual, seja para os animais, para as crianças, para as plantas, compartilhe, faça algo, somos deuses em ação. Então, vou estar tirando aqui, o Marcelo, agradecendo, por ter mostrado, nossa associação, e vamos, então, entrar na mensagem, vou deixar fixado aqui, tá bom? Espero que dê tudo certo, se não der, também, tudo bem, nós estamos ao vivo, e ao vivo, vocês sabem como que é, né? Saudações, meus queridos, eu sou Cláudio, do Serviço Magnético, este, é um lugar doce, há aqueles que dizem, que essa não é a forma, como Deus fala, mas talvez, essa seja, a forma, com que você precisa, como que Deus é, nessa mensagem, sobre, quem é o ser humano, tantos, precisam compreender, o que realmente, está acontecendo, neste momento, neste lugar, mas vamos, nos preparar, em primeiro lugar, existe uma comitiva, que vem, para esse lugar, e se você escolher, senti-la, nesse momento, você pode, e a mensagem, é uma mensagem, muito preciosa, uma mensagem, amorosa, sim, então, nós não queremos, que vocês deixem de sentir, nós queremos, apenas, o seu amor, uma compreensão, e um reconhecimento, de quem você é, pois, quando o ser humano, começa, esse processo, da iluminação, chegam os momentos, que ele se olha, no espelho, e eles veem, a face de Deus, será que tal coisa, poderia ser verdade, o ser humano, ele é eterno, e eu agora, eu falo, sobre o núcleo, o ser interior, e aquele núcleo, é assim como eu, também, não é algo, singular, é uma coisa, mais difícil, para o ser humano, compreender, é que eles são, realmente, muito mais, do que apenas, acima, de cada um, de vocês, está, o chamado, de eu, superior, superior, isso, é conhecido, em muitos, ciclos espirituais, com nomes, diferentes, alguns, chamaram isso, de Deus, e, alguns, Alguns chamaram de energia central da alma, e é a sua essência. Se você é esotérico, você passa a maior parte da sua vida tentando tocar a mão do seu eu superior. E agora, você precisa admitir que essa é uma parte de você. E você, então, é segmentado, não existe você, não existe outro você, vocês estão me compreendendo? Imaginem, pelo momento, que vocês têm um eu superior para uma energia do outro lado do véu, que, ao mesmo tempo, também é você. E aí que as coisas ficam mais complicadas, mas é verdade. E, então, você é muito maior, muito mais grandioso do que realmente você sabe, o que te contaram, porque é um estado multidimensional do seu ser. Você é muito grandioso. E essa parte sua está sempre do outro lado do véu, e essa é a parte que toca o seu eu superior. Você compreende essa conexão? Quando você finalmente toca esse eu superior, você, então, completa todo o círculo, aquela parte de Deus pelo qual você procura eu e você. Essa é a forma como sempre funcionou o planeta, meus queridos, mas tem havido uma energia muito obscura, que tem estado sobre vocês a eos. E como humanidade, a eos de tempo, tem obscurecido, tornando muito difícil ver essa conexão, essa ponte extremamente difícil. Pois o ser humano apenas olha para a sua própria dor, sua própria fraqueza. Já é tempo para vocês verem, e isso é o ensinamento de Guairo. Não existe doutrina, não existe nenhuma organização, e não existe ninguém para seguir. Guairo nunca deverá ser adorado. A nossa mensagem é uma que retorna as coisas para vocês mesmos. Se você deseja adorar algo, já é tempo de começar a olhar no espelho. Não de uma forma egoísta, egoica, mas de uma apreciação de Deus. E o que aconteceu para trazer você aqui nesse momento, e que é muito importante. Vocês têm algo em comum, todos vocês, em todo o globo. Vocês se encontram em uma reunião esotérica, em um vídeo, desejando ouvir essa canalização, independente do tempo ou da língua. E muitos de vocês se colocariam aqui, e outros não, em cada cultura, em cada sociedade. Vocês são a minoria, mas vocês têm a maioria da luz. E eu explicarei isso daqui a pouco. Nós daremos a vocês algumas verdades básicas. Para que aqueles que nunca ouviram sobre isso, possam realmente compreender. E tudo isso é dado em amor. Já era tempo de vocês ouvirem isso. Do seu irmão, da sua irmã, Guairo. Mas, antes de vocês se tornarem humanos, vocês estavam do outro lado do véu. Com os outros trilhões de pedaços de Deus. Você não é uma energia singular como homem ou uma mulher. Você é uma entidade belíssima em ação. Com uma energia de luz. E então, como muitos seres dimensionais, que são todos vocês mesmo. É algo complexo, mas é algo muito elegante. E como nós dissemos, elegantemente complexo. Fractais. Alguns de vocês relembram-se de suas vidas passadas. Vocês sabem, não é? Que quando vocês dão seu último suspiro nesse planeta. Quando vocês dão seu último suspiro. A primeira coisa que acontece. É que você me vê. Eu estou lá quando você vem. Eu estou lá quando você vai. E há um reconhecimento. Há uma lembrança. E você se lembra de tudo. E então, nós temos uma festa. E nós cantamos o seu nome na linguagem da luz. Há uma festa. Percebe como o ser humano, ele é sagrado. Vocês ouviram isso? Em todas as religiões do planeta Terra. Mesmo aquelas que dizem que vocês nascem em pecado. Reconhecem o tempo da divindade do seu corpo. E elas pedem para que você trate o seu corpo como um tempo de Deus. Religião após religião. Sistema de crença após sistema de crença. E dizem o porquê. Isso é verdade. Porque isso é intuitivo. E vem através de vocês. Até mesmo os indígenas, eles fazem isso. Os indígenas sabem intuitivamente que a morte não é o fim. E nunca será. E eles nunca ouviram os mestres que vocês celebram. Que vocês adoram. Mas os indígenas que caminharam por aqui mesmo. Que ainda caminham. Acreditam na vida. Após a morte. Porque eles têm uma sabedoria divina. E eles se tratam dessa forma. Respeito pela vida. É um atributo intuitivo do ser humano, meus queridos. Essa é a sua parte divina. Aprendendo a sua divindade interior. Você pode dizer que isso é um insulto. Sem nenhuma doutrina. Há seres humanos que vivem em lugares completamente distantes. Que nunca ouviram as religiões do planeta. E formam seus próprios sistemas de crenças. E frequentemente é exatamente como há em todas as religiões. E eu vou dizer alguma coisa. Eles são divinos. Porque existe uma divindade. Existe um criador. E eles estão todos ali por um instante. E esta é a verdade. No interior de cada ser humano. Independente da sua sistema de crença. Ou da sua religião. E a próxima coisa que o ser humano faz de forma intuitiva. É procurar por Deus. Mas por que você faria isso se não houvesse nenhum Deus a ser procurado? Muitos de vocês compreendem que existe uma busca pelo ser. E nessa busca por Deus está um motivo para todas as religiões do planeta. E aqui está um fato que talvez vocês não saibam. 85% da humanidade acredita na vida após a morte de algum homem. É um número impressionante de seres humanos. Um número impressionante de seres humanos, meus queridos. E não é algo que eles treinaram a vocês. Não é algo. É algo que vocês sempre carregaram no seu interior. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Vocês vêm sabendo sempre que vocês são sagrados. Sabendo que há algo a se buscar. Sabendo que vocês estão procurando por essa conexão. Isso é intuitivo. E nos sistemas de crenças através das eras. Eles abordaram isso de muitas maneiras. Todos os sistemas de crenças envolveram todas as crenças ao redor de Deus. Alguns sistemas de crenças estão envolvidos com suas vidas passadas, reencarnacionistas. De forma que vocês se tornem um com o universo. E algumas delas estão mais envolvidas com o dia, com o mestre ou com o profeta. Mas o que quer que seja confortável para vocês. Deixe-me dar alguns conselhos a vocês. Se eles te disserem que vocês vieram em pecado. Não acredite, pois isso nunca foi ensinado pelos mestres. Isso é ensinamento dos homens. Não é o ensinamento de mestres. O mestre do amor nunca disse isso. O mestre do amor que andou há dois mil anos aqui na Terra disse Eu sou o Filho de Deus e você também. Vocês podem ver as palavras na história. Pois ele era um grande professor esotérico. Que amava a humanidade como eu, Guário, amo. E queria mostrar e ensinar que os milagres poderiam ser realizados por vocês, seres humanos. Ele vem à Terra para dizer a vocês que vocês são maravilhosos. Ah, que mensagem. E essa é a verdade. Então, nós entramos no verdadeiro poder que o ser humano possui e que foi ocultado de vocês por outros homens e alguns dos sistemas de crença desse planeta mantém vocês sobre o velho do Pedro. E é difícil sair disso, meus queridos. Mas não é impossível, mas deixe-me dizer uma coisa a vocês. Você tem o poder sobre a escuridão. Existe escuridão sobre esse planeta e você sabe disso. Olha, não é um demônio que está procurando a sua alma. É uma escuridão feita por outros seres humanos que sentem medo. Pois a escuridão também é poderosa. Já que os seres humanos são poderosos. Talvez isso seja simples demais, Quairo. Nós temos dado essa mensagem para vocês por 20 anos. Que se vocês observarem a luz e a escuridão, há uma grande diferença. A luz é ativa e a escuridão não. E o que isso significa? Se vocês tiverem um quarto cheio de escuridão, se vocês tiverem um quarto com milhares de entidades obscuras, se houver uma sala com uma vibração extremamente baixa e obscura, e um ser humano entra com a sua luz, todo quarto se ilumina. Vocês sabem disso? Mas se a sala estiver preenchida de luz, e um ser obscuro, ele por acaso entra, nada acontece. Porque a escuridão não afeta a luz, mas a luz afeta a escuridão. Parece muito simples, não é? Mas saiba que é assim. Um trabalhador da luz, no meio de um mundaréu de escuridão, faz aquela área muito mais clara, meus queridos. E isso é o que alguns de vocês estão fazendo. Ancorando a sua luz em lugares obscuros, em lugares onde vocês trabalham, nas suas famílias, nas suas cidades, para onde vocês vão, para os seus trabalhos. Talvez até mesmo dentro da sua própria estrutura familiar. Talvez você seja a única luz que há na sua família. E você tem poder sobre a escuridão mais poderosa do que você pode imaginar. Não deixe nenhum ser humano sobrepujar vocês com medo. Se você é afetado pela energia obscura, você está dando permissão para ser afetado através do medo. Talvez já seja o momento de perceber a luz no seu interior, uma energia bela que é você. parece muito simples, muito simples, você quer olhar mais, não é? Não é tão difícil. O ser humano, ele tem a capacidade total e completa da comunicação com o Espírito, como nós dissemos, cada um de vocês tem um contato direto com Deus, com o Espírito Santo, com o Superior. E vocês tem, porque é assim que as coisas foram feitas. Mas vocês não acreditam nisso, pois isso se escondeu de vocês. E precisa ser realmente. Precisa ser experimentado individual e coletivamente. Alguns de vocês dizem, eu não vi nenhuma voz vindo dos céus ultimamente, eu não vi nenhuma guia espiritual, não vi nenhuma sarça ardente, nada escrito na parede, igual. É isso que vocês esperariam, não é? De uma conexão. É, essa é a forma que vocês acham que Deus, o Eu Superior, falará com vocês. Mas será que é algo muito mais elegante do que isso? Que tal você começar a abrir o seu coração? Eu vou dizendo que vai começar a acontecer. Tente isso algumas vezes. Usando a intenção pura. Intenção pura. Entre em meditação. E diga, Deus, diga-me o que eu preciso saber. Você não está aqui para sofrer ou ter medo. Você não vai ouvir vozes, você não vai ver flechas, não vai ver trovões ou estropos. A única coisa que vocês vão sentir é um banho de amor maravilhoso, de luz sobre você. E isso basta, porque vocês são a luz da expressão. E vocês acabaram de abrir essa porta para essa conexão, para a possibilidade que você é parte da família de Deus. Você penetrou no véu e pediu conselhos. e o que começa a acontecer na sua vida são coisas intuitivas. E torna-se a sua intuição, a sua conexão, você pensa consigo mesmo. que isso torna-se parte da sua própria orientação. Isso pode ser difícil para alguns, porque os seres humanos querem uma voz que venha do céu, querem uma manifestação, querem algo estrondoso. a ideia de que vocês pensem em vocês mesmos como mestres e contatados. É inadmissível para vocês, mas é assim que funciona. Então, vocês começam a ter pensamentos intuitivos. E alguns mesmos canalizam. Talvez não na frente de outras pessoas. Que tal canalizar para si mesmos? Como você gostaria de canalizar para o seu meu superior? Tudo isso porque você foi ao lugar onde você pediu por isso. É simples demais para você. E é porque você foi treinado pelas religiões de que tudo seria difícil. A conexão com Deus é difícil. Com o meu superior é difícil. É tudo muito complicado. Mas não é. E não precisa ser. Tantos de vocês são preenchidos com medos. Com a culpa. E o medo é uma das coisas mais fáceis de vocês sobrepujar. Porque o medo é a escuridão. E quando você abre essa porta para o medo... Você tem que deixar a luz entrar. E o medo começará a ir embora em todas as áreas da sua vida. E ele é recolocado por um pedaço inexplicável. Chame-se de Deus. De anjos. De eu superior. E há muitos de vocês, nesse vídeo, ouvindo. E que vieram com o coração que precisavam ouvir essa mensagem. E o Pai sei quem estará, quem estará aqui e quem vai estar para ouvir. Vocês sabem que existem centenas de entidades que permanecem junto a vocês durante toda a sua vida. Você está consciente de que eles estão aqui. Nesse momento. Enquanto vocês assistem esse vídeo. Na linguagem que for. Você tem tanto mais paz nesse momento. E que tal você tocar nessa paz? Compartilhar. E vocês sabem para quem estou falando. Já não é tempo de vocês se livrarem do medo. Do controle. Do tudo tem que ser difícil. Deixe que o drama vá para onde ele pertence. Para uma energia mais baixa. E então você pode tocar a luz. E você pode fazer isso agora, se você quiser. Vocês têm auxílio. Vocês têm ajuda. Então, logo, você empurra aquela dor, aquela escondidão. E as coisas começam a acontecer. E aquela comitiva de andes começa a segurar as suas mãos. E você sente. E você sabe. E você ouve. E você se sente banhado na luz. E você diz. Todos os problemas que eu tenho tido ainda estão aqui. Vaiam. E pela primeira vez em muitos anos. Eu sinto tanta paz em meu coração. E este é o início. Uma paz que não conhece nenhuma compreensão. De nada que acontece no exterior. Você poderia ficar em uma tempestade da vida. E dizer. Eu estou bem em minha alma. Que tal isso? E isso deixa que você continue. E naturalmente o próximo. E aí 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 E o próximo passo é a manifestação. Habilidade para começar a criar a sua própria realidade. É isso que nós ensinamos. Saindo completamente fora do ciclo cármico, no ciclo ao qual vocês nasceram. E a esse sistema que tem estado ao seu redor por milhares de anos. Mas o trabalhador da luz voluntariamente com seu viver vitro, pisa para fora do karma e sem karma. Eles começam a criar a sua própria energia de realidade, uma energia pura. E esse é o caminho que está diante de vocês. E é isso que nós viemos ensiná-los. E esse é o próximo edifício da base do novo, novo mundo. Oh, Guai, mas isso não é verdade. É que nós precisamos pagar um preço, sofrer um pouquinho. Não. Nunca. Deixe-me perguntar algo a vocês. Se você fosse separado do seu filho, ou do seu parceiro, da sua parceira, e se você pudesse vê-los, de forma que eles não pudessem te ver, o que você acha que eles diriam? Vocês querem que uma criança sofra, de forma que ela pudesse estar com você, pai, mãe? E que tal aquela pessoa que você ama, que você tem passado uma vida inteira? Você quer que ela sofra? sofra um pouco para poder amar você, entrar em contato com você. Eu vou dizer a verdade a você. Ei, porque eu me sento diante da humanidade há 30 anos, a gente me quer. E a verdade é que você quer que eles sofram. No entanto, aqueles que dirão que vocês precisam sofrer um pouquinho para tocar a Deus, mas vocês não precisam. isso nunca esteve no programa de Deus. Isso não é o que Deus pai e mãe quer. Isso não é o que o seu coração quer. Isso não é o que a sua família galáctica requer de vocês. Tudo que nós queremos é que vocês nos deixem entrar. Experimentem esse incrível amor. Esse é o poder que vocês têm. Quando chegam aqui nesse planeta, e nessa nova energia, mais e mais pessoas estão despertando para ver que isso é verdade, não precisa sofrer para se conectar com o amor de Deus. Mas, Guai, o Deus julga com todo esse mal que existe no mundo, toda essa escuridão, alguns seres humanos que fazem coisas para outros seres humanos. não seria injusto se não houvesse julgamento, uma separação, ok. A próxima vez que você for ao cinema e observar uma peça ou num teatro e vêem os atores, quando um ator atira no outro ator, aquele que recebeu o tiro cai e morre. você vai chorar, você vai chorar, você vai sentir, mas então a cortina se fecha, as luzes se apagam, mas deixa eu te perguntar, você vai chamar a polícia quando fechar a cortina ou desligar a luz do cinema? Não precisa haver julgamento aqui. E você precisa dizer, claro que não, mas isso é uma peça, não é um cinema, não é vida real. Quando a peça acabou, todos os atores se levantam e vão para uma festa, Guai. E eu digo, exatamente é isso que é a vida. Quando vocês deixam o planeta, vocês desempenham papéis uns com os outros, vocês fazem isso por livre-arbítrio, e quando vocês retornam através do véu, existe uma grande festa e não cabe a vocês julgar. Qual? Eu não sei se eu gostei disso, isso já foi dado para vocês, nas suas escrituras, na cultura que vocês têm, a qual vocês vivem atualmente, na escritura que vocês têm, é que vocês chamam de cristã. Vai e observe. Se vocês não acreditam em mim, vocês verão a parábola do filho pródigo, onde dois filhos vêm para a terra. E nessa metáfora, um dos filhos faz tudo certo, e o outro faz tudo errado. Olhem para essa parábola e ensinam a mim o que ela traz dentro dela. Pois, quando eles retornam para o Pai, a escritura diz para vocês que eles recebem a mesma festa. Isso não tem nada a ver com julgamento. Isso é amor. Isso é amor, meus queridos. Um amor tão grande, tão magnífico, escondido de vocês. E é por isso que nós estamos aqui, curandeiros, trabalhadores da luz, sementes estelares, habilidade de amar um ao outro, para olhar os uns para os outros sem julgamento. E o que irrita vocês hoje? O que te aborrece? Que ser humano que fez algo horrível para você ou para o outro que te irrita, em qualquer âmbito social, você carregar em seu coração essas feridas, dessa traição, desse ódio, dessa separação. Que tal ter uma situação onde nenhuma dessas coisas estão lá? Você foi abusado, física e emocionalmente, isso permanece com você. Percebe? Eu sei quem está aqui, quem estará. E a resposta é sim, para alguns. alguns de vocês despertam para luz, outros levarão isso para muitas vidas. E eu sei quem está e quem estará aqui. E que tal a dor pela perda de um ser querido que muitos estão experimentando nesse momento? E que tal celebrar a vida delas e sentir paz na vida delas? Pelo tempo que elas estiveram com vocês. Eu gostaria que você parasse de chorar no meio da noite pela tristeza e a solidão. E eu vou dizer a verdade a vocês. que quando você passa a se sintonizar com suas mãos elevadas, eles estão lá. E eles estão dizendo, não só eu, eu ainda estou aqui, eu ainda te amo, e tudo está bem. E continue com a sua vida. E essa é a verdade. Pois é isso que irmãos e irmãs fazem uns pelos outros. E é um sistema planetário para onde vocês deveriam e devem despertar essa nova energia de Quairo e do planeta. Eu nunca poderia estar aqui me comunicando se não houvesse vocês e essa convergência harmônica. Porque vocês têm permissão para ir para um outro nível, um outro passo de um outro ângulo. E futuramente nós iremos dar uma outra mensagem a vocês sobre o relacionamento com o que vocês chamam de Deus. o ser humano pessoal e o relacionamento com Deus. O seu coração permitiria isso. Hoje vocês aprenderam sobre o seu poder. E amanhã nós falaremos sobre a família planetária. E essa é a mensagem de Quairo. Saia desse lugar, desse vídeo diferente de como você entrou. Será que isso é real, Quairo? Será que tudo que você disse realmente é verdade? E assim é, porque nós nunca diríamos coisas que não fossem verdadeiras e que não ressoassem com seu coração. nós não queremos que vocês se juntem a nada e nem julguem, nem idolatrem e nem montem uma organização. Porque nós diríamos essas coisas se elas não fossem adoradas. Tudo que nós queremos é a paz do seu coração para você, a paz em sua alma, a cura, e a cura. Eu sou Quairo e eu estou apaixonado pela humanidade e assim é. Bom, peço desculpa para vocês porque houve algumas interferências. Realmente é uma mensagem muito linda, muito maravilhosa. Eu estava ouvindo, como vocês puderam perceber, não é? Repassando, essa e outras mensagens de Quairo vocês podem encontrar no site www.quairoportugues.com.br E acredito que nesse momento, como eu disse aqui no início, de separação, de medo, de julgamento, de renascimento, onde todos nós estamos, meus queridos. Eu não pude ler, observar, mas teve um comentário que eu vi aqui correndo, aonde um dos irmãos falou, ouça com o coração. E é isso que a espiritualidade pede, ouça com o coração. Não olhe para quem está aqui sentado na cadeira, porque precisa alguém estar aqui sentado na cadeira. Seja alguém repetindo em língua portuguesa, mas olhem para a mensagem, escutem essa mensagem com o coração. Essa mensagem que toca, essa mensagem que nos faz despertar para a única realidade existente, que não existe separações, que nós somos um. Não é um país contra o outro, não é um lutando contra o outro, são vários pensando diferente e pensando diferente, conseguindo uma solução. Não somos convidados, meus queridos, a sermos iguais, porque nenhum de nós somos ou será. Cada nação, cada país, cada pessoa, cada indivíduo e ser humano tem a sua porcentagem e colaboração nesse planeta. nós não vivemos em uma sociedade, nem viveremos, nem neste, nem outro planeta, onde nós veremos todos iguais e pensando iguais, não. mas aonde nós abraçaremos as nossas diferenças, ouviremos e diremos ok, talvez eu não concorde, talvez isso não seja o meu caminho, mas isso te faz feliz, eu estou feliz. Que nós venhamos dar as mãos. Gratidão, muita paz, muita luz a todos, gratidão a todos que compartilharam e irão compartilhar essa mensagem tão linda, tão poderosa, tão tocante, como todas as mensagens de Quire, canalizado pelo médium e sempre que ela é repassada por qualquer pessoa que seja, hoje existem muitas pessoas repassando as mensagens de Quire, ela é carregada de uma energia assim, indescritível, porque não é só a energia de Quire, é a energia do amor, é a energia da luz, a energia de não ceder aos nossos medos e nós o temos, nós o reconhecemos e nós dissemos para ele, maior do que o nosso medo é a nossa luz, pois ainda que seja uma pequena luz, essa luz ela é capaz de dissipar qualquer escritão. Namastê. Namastê.